2, 1, 2, 3 Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Não quero flores, nem coroa com espinhos Só quero choro de flauta, violão e cavaquinho Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Se existe alma, se há outra encarnação Eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Meus inimigos, que hoje falam mal de mim Vão dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela